Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Hortenice Rocha, seja bem-vinda ao meu canal. Gente, nesse vídeo de hoje eu comprei cílios, sim. Pra você que não sabe, eu sou uma jovem senhora que está apaixonada agora por maquiagem, descobri que sou bonita. Enfim, e gente, eu tenho uma dificuldade que é usar cílios. Eu já tentei várias vezes, inclusive já fui em festa, já paguei maquiagens profissionais pra poder usar. E a maquiadora colocou cílios em mim. Quando eu cheguei em casa, eu tirei os cílios, porque realmente eu tenho uma dificuldade enorme de usar cílios. E nesse vídeo de hoje, eu quero estar colocando cílios com vocês. Eu comprei os cílios aqui. Eu comprei dois modelos. Um que é bem natural, eu acho, né, na minha opinião. Aqui focou. Tá vendo? Eu achei eles bem naturais. E esse aqui tá escrito aqui Sabrina Sato, mas eu não sei se realmente é da Sabrina, né. Mas eu vou estar usando eles. E também junto com esses cílios, eu comprei essa cola aqui. Não sei se é a cola certa, porque como eu falei pra vocês, eu não tenho hábito nenhum de estar usando cílios. Mas eu comprei essa aqui. Colinha aqui, ó, como vocês podem ver. E também, né, já que a gente tem que ter o kit completo, comprei também essa pinça que é própria. Eu já vou usar praticamente assim, como vocês estão vendo. Eu só passei um delineado. E também já até usei rímel. Deixa a câmera focar, gente. Já passei um rímelzinho e fiz um delineado aqui. Ela tá colocando os cílios agora com vocês. E vamos ver, né, gente, se eu consigo com facilidade. Para mim, o difícil não é conseguir colocar os cílios. O difícil é ficar com esses cílios nos olhos, porque eu pisco demais, gente. Como vocês podem ver também, gente, eu mudei um pouco o visual. Cortei o cabelo de novo. Na verdade, eu sempre tive um pouco de preconceito de cortar o cabelo, porque eu tenho um nariz enorme. Então, assim, eu me senti um pouco intimidada com relação a isso. Mas depois eu comecei a cortar. Se brincar, o próximo corte de cabelo eu estou com a metade do cabelo careca e a outra metade normal, né? Já que é para a gente mudar, ser uma jovem, uma senhora moderna. Então, que vamos ser. E agora eu vou estar chegando aqui mais próximo da câmera aqui, gente, para estar fazendo isso. E essa cola aqui, eu não sei quantos minutos. Mas eu vou testar aqui mesmo, olha, no... Gente, tá chovendo, tá? Se tiver algum barulho, tá chovendo e muito. Coloquei aqui uma gotinha. Eu vou estar esperando para ver quantos minutos ela vai precisar para poder secar. Porque eu vi alguns vídeos de blogueira ensinando como colocar os cílios. E elas falam que a gente coloca a cola e deixa de 5 a 10... Aliás, deixa de 1 minuto a 2 minutinhos a cola. Então, eu preciso testar para ver quantos minutinhos ela vai precisar para aderir bem os cílios. E entre esses dois, gente, que eu vou estar colocando, eu vou optar por usar esse aqui, olha. Da Sabrina. Eu acho que, por ele ser mais pesado, eu prefiro usar ele aqui no vídeo. Mas, assim, se fosse para eu estar usando ele hoje, no dia a dia, eu ia preferir esse aqui. Porque eu acho que ele deve ser mais leve e também mais natural, né? E eu prefiro sempre o natural. É questão, gente, de hábito, né? Eu preciso me acostumar. Eu quero, não é que eu preciso. Eu quero acostumar porque eu quero passar a usar cílios em festa, alguma coisa assim, quando eu for. E até também porque eu vou estar querendo fazer um álbum, né? De família, que o Lucas vai estar fazendo 6 aninhos. E aí eu queria uma maquiagem mais elaborada, assim. E então, eu já vou praticar logo a usar cílios agora, né? Então, gente, 2 minutinhos depois. E a colinha já está aqui, ó. Está vendo como ela está dando uma ligazinha? Não, vocês não estão vendo, olha. E agora eu vou estar colando os cílios. Gente, na hora de comprar também, eu não sei nem comprar os tipos de cílios. Só cheguei lá e peguei. Aqui, eu vou tentar não exagerar, né? Mas é difícil, não sei. Com esse... Esse cílio aqui, na verdade, vai ser só os cílios de treino. Vou falar assim. Mas, assim, eu quero comprar mais, assim, cílios mais naturais. Porque assim, pra mim, não sei, gente. Eu acho exagero, entendeu? Deixa eu colocar aqui o cabelo aqui pra trás. Pra gente tentar colocar... Encostar o espelho aqui mais próximo possível. E vamos lá, né? Tentar. Ixi, gente. Eu acho que esses cílios aqui, eu acho que vai ter que jogar no lixo depois. Eu já consegui fazer cagada nele. E vamos lá. Agora. Ui. Gente, eu não tô conseguindo. Deixa eu tentar clarear aqui o vídeo. Acho que assim, mais claro, fica melhor pra dar uma olhada. Deixa eu focar, nossa. Assim. Bora lá. Ui. Segundo, as blogueiras, né? A gente cola o meio primeiro. Ai, meu Deus. Que dificuldade. Ai. Jesus amado. Que negócio exagerado, gente. Acho que eu já me arrependi. Ai, meu Deus. Eu não tô conseguindo, não, gente. Não. Ficou, foi longe dos meus cílios. Ai. Jesus do céu. Que isso? Meu Deus. Tô me sentindo estranhíssima. Deixa eu escurecer o vídeo do jeito que tava. Gente, olha só isso. Gente, eu tô lacrimejando. Não, definitivamente, esse aqui não dá pra mim. Eu vou tentar colocar esse outro aqui que é mais leve. Porque não dá, gente. Eu não consigo, não. Gente, olha. É bonito. Não vou mentir pra vocês. Meu Deus. Meu Deus, que lindo. Dá um olhar assim, ó. Mas não dá pra mim. Eu vou tirar esse aqui e tentar colocar o outro. Ai, meus olhos agradecem. Olha só a situação. Ai. Gente, eu tô chorando. Ai, gente. Eu não tô conseguindo colar. Pera aí. Eu tô chorando de novo. Bom, gente. Olha só como fica bem naturalzinho esse aqui. Eu vou tentar colocar esse aqui grande aqui do outro lado. Gente, eu não acredito. A câmera não tá focando. Ai, consegui, gente. Colocar. Ai, que alívio. Qual que você achou bonito, Lucas? Eu gostei dos dois. Mas, gente. Eu acho. Eu não sei. Eu acho que fica muito bonito. Realça mesmo o olhar. Mas esse aqui, principalmente. Eu amei. Apaixonada. Mas, gente. Não dá pra mim. Eu não consigo, não. Entendeu? Assim. Eu acho muito pesado. Eu tô me sentindo... É... Não sei. Tá estranho demais. Entendeu? Eu tô olhando aqui no espelho. Deixa eu escurecer o vídeo aqui um pouquinho. Assim. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo seduzir alguém. E é isso. Nada? Gente, eu acho que o vídeo tá escuro um pouco. Até agora ainda não parou. Deixa eu ver. Mas deixa eu fechar os olhos. Deixa eu ver se eu... Eu, de verdade, não vou mentir pra vocês. Eu acho que esse aqui é muito mais bonito. Eu acho que realça mais o olhar. Porém, eu não conseguiria usar esse aqui, tá? Em festa nenhuma. Esse aqui, sim. Eu já nem lembro mais que eu estou usando. Não sinto mais que eu estou usando. Não faz diferença nenhuma para os meus olhos. Agora, esse aqui, infelizmente, gente, é muito pesado. Sabe assim? Eu sinto que meu olho tá pequeno. Tá fechando. Não sei. E deixa aqui nos comentários se você entende de maquiar. Se você acha que eu colhei certo. Porque pode ser isso também, né? Eu ter colado errado. O local errado. O jeito errado. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Se é novo no canal, gente. Inscreva-se. Curta. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.